O Marcelo? Tá lá dentro, o Marcelo! Mãe? Oi, meu filho. Foi pra acontecer alguma coisa? Ela ia me contar agora. Bom, Roger. Sempre. Peraí, tem a ver com o Otto? Porque ele tava reclamando bastante dele. Tem, mas dessa vez o Otto tem razão. O Roger roubou os cristais dele. Diz que era pra vender, fazer dinheiro.